Olá, tudo bem com você? Hoje vou fazer a leitura psíquica de Maria Quitéria. Ela foi uma tenente brasileira e heroína nacional. Ela serviu na Guerra da Independência do Brasil em de 1822 a 1823 vestida de homem. Ela foi promovida cadete e tenente e condecorada com a Ordem Imperial. Ela foi chamada de Joana d'Arc brasileira e se tornou uma espécie de figura lendária nacional. Esta leitura será baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Há 25 anos que eu estudo e trabalho com isso. Mas se você nunca ouviu falar nesse assunto, saiba que no século XIX um radiestesista francês chamado Mermet descobriu que minerais, animais e seres humanos emitem um raio que ele chamou de raio fundamental. Este raio individualiza o ser, pois cada raio indica um temperamento e potencial particulares. Ressalto que meu objetivo com esta leitura é mostrar a você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento das pessoas na prática. Nesta leitura eu sempre abordo os aspectos positivos dos potenciais, mesmo que eles não estejam presentes. Vamos à leitura. O raio fundamental que representa a identidade externa de Quitéria é o raio fundamental vermelho. Este raio carrega o potencial físico. As pessoas deste raio possuem uma grande inteligência primária proveniente de um espírito guerreiro. Devido a esse potencial físico, possuem enorme resistência física. Possuem uma habilidade manual muito grande, inventiva, criativa. São verdadeiros guerreiros valentes, audaciosos, destemidos, obstinados. Eles defendem suas ideias com firmeza porque têm potencial para ação. Seu perfil é pioneiro. O temperamento deles é forte, peculiar. Eles têm uma comunicação direta, simples e sem reservas. É por isso que eles são cativantes. Seu jeito de ser é enérgico e intenso. Chama a atenção das pessoas. Este raio rege o espírito pioneiro, a liderança e a força física. E é por todas essas características que grandes líderes políticos, lutadores, atletas de alto rendimento, revolucionários, pilotos, ditadores, pioneiros, policiais e outros possuem o raio vermelho. Por outro lado, a identidade interna de Quitéria é formada pelos raios verde e violeta. O raio verde representa o seu lado masculino, a forma como ela se projetava no mundo. Este raio carrega o potencial instintivo. As pessoas deste raio possuem uma grande inteligência animal. Essa inteligência instintiva promove uma visão de águia, muito poder de indução, percepção, sedução, manipulação. Eles são verdadeiros heróis, fortes concorrentes e estrategistas de longo prazo. Devido ao seu espírito selvagem, seu temperamento é destemido, indomável, irreverente e disruptivo, rebelde e revolucionário. Muitos cantores de rock psicodélico são do raio verde. O raio verde rege a natureza, os animais, a cura, o erotismo e a competição. Além disso, este raio carrega todo o potencial do amarelo e do azul claro. Portanto, quem carrega esse raio possui grande capacidade comunicativa e intelectual. Devido ao pragmatismo e intensidade do azul, possuem um raciocínio rápido e um alto potencial de ação. Por isso, eles são grandes realizadores. E é por essas características que símbolos sexuais, modelos, atletas de alto rendimento, dançarinos, músicos, médicos, veterinários, cientistas, policiais, ditadores e tantos outros possuem o raio verde. O raio fundamental que representa o lado feminino de Quitéria, o seu lado receptivo, a forma como ela processava os seus sentimentos é o raio violeta. Este raio carrega o potencial persuasivo, a inteligência superior. As pessoas deste raio possuem temperamento nobre, seletivo e refinado. Estão sempre em busca da excelência, são éticos, evoluídos, futuristas e transmitem muito magnetismo humano. Além disso, este raio carrega todo o potencial do vermelho e rosa. Por isso são pessoas com muita força de vontade, inteligência e sensibilidade. Este raio rege alquimia, espiritualidade, evolução, excelência, transcendência. Devido a todas essas características, alquimistas, líderes espirituais, líderes políticos, visionários, inventores médios, artistas e muitos outros possuem um raio violeta. Bom, isto é tudo por enquanto. Se você gostou dessa breve leitura, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e continuarei trazendo para você leituras de celebridades de alta performance, para que você possa aprender cada vez mais sobre isso. Mas se quiser ir mais longe, solicite a sua leitura psíquica completa e comece a expressar todo o seu potencial interior. Na maioria das vezes você não está consciente de seus próprios dons e talentos. Mas não se preocupe, o raio fundamental revela todos os seus poderes femininos e masculinos. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.